Sou hoje em São Paulo a Expo Noivas e Festas, uma das maiores feiras do setor de casamentos que resiste à crise e continua faturando milhões por ano. Os detalhes literalmente fazem toda a diferença na hora de planejar a festa dos sonhos. Já no convite, uma versão multimídia conta o era uma vez dos noivos. Uma forma divertida para convidar os padrinhos, por exemplo. Como cenário para a festa particular, um bar adaptado. Tem até torneira de chope, viu? Itens que transformam o casamento em uma data inesquecível também para os convidados. Tamires, de 26 anos, já fechou boa parte do casório marcado para junho do ano que vem. Hoje foi a vez de começar a olhar o tão sonhado vestido. Para mim tem que ser bem romântico. Adoro um véu, um laço, tem que ser bem romântico. Aquele que faz o noivo chorar no altar mesmo. A terceira e última edição 2016 da Expo Noivas reúne mais de 200 expositores. Todos de olho na oportunidade de laçar os casais pelo diferencial e, por exemplo, despertar em cada visitante o gostinho de Quero Mais. Como nesta lembrancinha para presentear os convidados. Um porta-retrato com a foto dos noivos. Tudo de chocolate. A gente consegue fazer com que o noivo adapte o sabor dele no nosso doce. Então se a gente tem, ah, eu queria, Adriana, eu queria com chocolate branco em vez de meio amargo. A gente faz. Ah, eu queria uma porcentagem maior de meio amargo. Então é tudo dentro do paladar deles. Para quem é apaixonado por tecnologia e talvez não queira arrumar uma briga na família ao escolher um sobrinho ao invés de outro na hora da entrada das alianças, talvez a solução seja convidar este simpático robozinho. Além de levar as alianças, ele ainda interage com os convidados. É isso mesmo? É isso mesmo. Me convida. A presença ilustre da tecnologia russa sai a quase 2 mil reais. Ele é comandado à distância por um controlador que nem precisa estar na festa. A aposta é atingir os amantes dos eletrônicos. O robô, ele exatamente faz a entrega das alianças, né? Entra na cerimônia do casamento levando as alianças. E depois do casamento, ele interage com os visitantes, né? Na festa, andando pelas mesas, né? Conversando, interagindo, brincando com as pessoas convidadas, né? E na hora da sobremesa, docinhos prontos para beber. Inovação líquida para derrubar o mito de que brigadeiro e beijinho são apenas bem-vindos nas festas infantis. Para os adultos, todas as opções podem ser combinadas ainda com bebida alcoólica. E claro, que o tradicional bem casado não poderia ficar de fora. A Expo Noivas e Festas acontece no Expo Center Norte e vai até domingo, das 2 da tarde às 10 da noite. Os ingressos custam 30 reais, idosos pagam meia e crianças entram de graça.